As mãos que fazem o violino quase falar já tocaram para os maiores auditórios no Brasil e no exterior. Ao longo de 40 anos de profissão, o violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná, maestro da Orquestra de Câmara da PUC e membro da Academia Paranaense de Letras, já participou de mais de 5 mil concertos ao redor do mundo. Uma trajetória que daria para compor uma bela e longa sinfonia. Mas a atuação do maestro e violinista Paulo Torres não se restringe aos grandes auditórios e teatros. Aliás, é fora desses ambientes que a música que ele toca exerce a maior influência. É que uma vez por semana ele se apresenta em lugares nada convencionais. Mas onde está um público que precisa da música como ninguém. O ambiente carregado então se transforma num clima de paz, alegria e emoção. Efeito da música que surge de maneira inesperada nos corredores do hospital. Aos poucos, as portas se abrem e olhares curiosos procuram a origem da melodia. Quem está impossibilitado de levantar do leito tem a oportunidade de ouvir a música ao pé da cama. A gente fica sensibilizado porque é uma coisa maravilhosa, inesperada, traz uma alegria no coração. Porque você vê que ainda resta esperança. Para seu João Carlos, que está há um mês no hospital e passou 15 dias na UTI, a música do maestro foi um presente. E isso por uma razão ainda mais especial. Nesse dia, ele completava 70 anos de idade. Ainda com dificuldade para falar, resumiu o sentimento em poucas palavras. Um parabéns para você, mais do que merecido para ele, que foi um guerreiro durante todos esses dias. Para a gente é o Natal. Desculpa. Além da música que eu levo aos pacientes, eu levo também literatura. E as entrego a todos que aceitam. E naquele momento, peço sempre a Deus em oração, que aquela mensagem seja uma mensagem de salvação a essas pessoas. Pois eu creio esta ser uma missão. Uma missão que Deus me deu como membro da Igreja Adventista do sétimo dia. Tudo começou quando o maestro Paulo Torres decidiu fazer uma visita para uma tia que estava hospitalizada, a fim de tocar algumas músicas para ela. Mas o que ele não esperava é que, naquela mesma ocasião, outros pacientes do corredor também começariam a pedir para que ele tocasse em seus quartos. A experiência foi tão marcante que ele decidiu, então, continuar essa iniciativa. E isso já faz 20 anos. Ao longo dessas duas décadas, muitas histórias impressionantes já foram registradas. Pessoas que voltaram a sorrir, outras que voltaram a viver. Entrando no quarto de uma jovem, pude perceber que ela estava dormindo e a sua mãe com uma bíblia aberta ao lado da cama. Lhe perguntei se eu poderia tocar alguma música. E ela pediu que eu tocasse um hino e eu toquei com um grande astro. Pude perceber que a menina abriu os olhos e tentou falar. Naquele momento, me parecia natural que eu havia despertado. Quando a mãe, então, em prantos, me agarrou pelas mãos, emocionada, enquanto médicos entravam no quarto, e me disse que a minha filha estava em coma há três anos. Neste momento, eu descobri que Deus poderia me usar como seu instrumento através da música. Que a música é um santo remédio, isso já foi observado clinicamente em alguns hospitais onde Paulo Torres toca. E na UTI, isso é bastante visualizado pelo monitor. Você vê uma redução da frequência cardíaca, uma redução da pressão arterial, os dados ficam mais estáveis, e uma maior interação de alguns pacientes, às vezes que estavam em coma, reações que a gente não via no dia a dia. E com o início da música dele, a diferença é enorme. Uma pessoa que estava desacordada, não se manifestava, às vezes ouve aquela música e ela abre os olhos. Eu já presenciei isso ao vivo. Uma música que traz vida novamente, que proporciona alegria e que faz reviver a esperança. A cada nova visita, novas experiências e uma nova inspiração, para que o músico continue fazendo de seu violino um instrumento que liga o humano com o divino. Tocando para um senhor que havia saído recém da quimioterapia, eu pude perceber que ele ficou muito emocionado com a música. E ao me despedir, desejei-lhe que Deus estivesse com ele nesse momento tão difícil, não é? E ele olhou para mim, lágrimas rolaram pelo seu rosto, e ele me disse, Deus acabou de me fazer uma visita. E ele olhou para mim, lágrimas rolaram pelo seu rosto,